Olá, eu sou Bernardo Menezes e esse é o Minuto Futura. O professor queniano Peter Thabit foi o vencedor do Global Teacher Prize de 2019. O prêmio, considerado o Nobel da Educação, destaca anualmente profissionais que fizeram grandes contribuições ao setor. Peter Thabit ensina ciências a crianças de diversas etnias e religiões numa área remota do Quênia. A escola onde ele trabalha só tem um computador, com acesso precário à internet. Mesmo assim, os alunos desenvolveram um dispositivo que ajuda pessoas cegas a medirem objetos. Essa ideia foi classificada para uma feira de ciências internacional. Entre os dez candidatos a melhor professor do mundo estava a brasileira Débora Garofalo. Ela ensina robótica em uma escola de São Paulo. Essa foi a segunda vez que o Brasil teve um representante no top 10 do prêmio. O Global Teacher Prize é realizado há cinco anos e já recebeu mais de 30 mil inscrições. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!